Música Salve, salve! Mais uma edição do Estação Cultura está começando, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, tve.com.br No programa de hoje nós falamos sobre a exposição Notas para Depois de Amanhã em cartaz no MAC e também temos mais artes visuais, preparamos uma matéria sobre a exposição Assombrações, um diálogo pictórico com Iberê Camargo e temos música no nosso estúdio com o pessoal do projeto Cruz e Jobim Clássicos do Samba Começamos o programa falando com a pesquisadora, mas na realidade falando com a produtora cultural e idealizadora do projeto Jaqueline Beltrani, ela que é idealizadora da exposição Notas para Depois do Amanhã A mostra que está no MAC é composta pelo trabalho de participantes do segundo ciclo de aulas do Plataforma Artes Visuais e conta com obras de 28 artistas que integram o acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul o MAC RS Vamos começar explicando o projeto como um todo que está na Casa de Cultura Marquintana lá nas salas do IEAVI, do Instituto Estadual de Artes Visuais e que faz parte de um projeto muito mais amplo Então a gente tem que voltar um pouquinho, antes de falar da exposição, falar de tudo que inclui a plataforma Jaqueline, seja bem-vindo aqui à Estação Cultura Obrigada, Domício, que bom estar aqui de novo, aqui no estúdio, né? E não lá nas telas conversando Mas então, falando um pouquinho do projeto, né? Do projeto Plataforma Agora o segundo ciclo que acontece Já aconteceu o primeiro, que o foco é a formação de novos agentes culturais pensando nas artes visuais, na realização de uma exposição Quando aconteceu o primeiro ciclo, era só um momento de aulas realmente era bem momento da pandemia, de não ter encontros E depois de realizar o primeiro ciclo, a gente entendeu que seria muito legal encerrar de uma maneira prática, né? Toda aquela formação que vem, onde a gente fala de produção, de curadoria, expografia, projeto educativo que a gente pudesse realizar um momento prático E daí vem a exposição, né? Então, desde a primeira edição, eu conto com a parceria da Gabriela Mota que é curadora e pesquisadora para pensar comigo o que seriam esses temas que a gente quer abordar quais seriam os profissionais que a gente gostaria de convidar Então, a gente convida profissionais atuantes em áreas diferentes com experiências em instituições ou espaços independentes para ministrar esse curso que agora, então, se encerra com essa exposição que conta com uma parceria do MAC e do IEAV Acontece na Galeria Augusto Meyer, do IEAV e com o acervo do MAC Tem também financiamento para a cultura RS do FAC Acho importante mencionar, porque os editais são fundamentais para que a gente possa fazer os projetos que eles sejam acessíveis gratuitamente para o público, né? Bom, aí esses alunos, esse pessoal que participou das oficinas teve uma série de discussões, uma série de material inclusive parte desse material está à disposição no site bibliografia, uma série de coisas para o pessoal que ainda quiser mergulhar um pouco mais na questão da curadoria e uma série de questões que estão dentro do projeto pensou e usou o acervo do MAC para pensar uma exposição e essa exposição parte de um ponto, né? De um ponto central de discussão, isso? Isso. Assim, a gente começou as aulas ano passado foram 13 aulas, mais o período de encontro e de trabalho dos alunos onde a gente começou por curadoria, história da curadoria depois a gente falou de produção na aula de produção que o ministro já fala um pouquinho da relação com curadoria, expografia projeto educativo ou curadoria educativa direitos autorais uma série de temas que os alunos vão, então, se adaptando e se familiarizando para chegar num momento em que retorna para a curadoria e pensa conceitualmente na exposição pensando também na produção, né? Quais os limites da produção? Porque não adianta a gente criar um projeto curatorial imenso que não cabe num orçamento de produção, por exemplo ou no que a produção pode viabilizar como espaço, como mobiliário, enfim uma série de questões, é bem interessante o curso depois vai ter o terceiro ciclo e outras pessoas poderão ter essa oportunidade de novo então, depois de todo esse momento de aprendizado eles são instigados a pensar no projeto curatorial com a nossa condição então, eu e a Gabriela Mota sempre orientando os alunos eles desenvolveram mais de uma ideia de projeto curatorial e na virada do ano ali com os acontecimentos antidemocráticos de 8 de janeiro eles realmente definiram o que seria esse conceito curatorial então, é uma exposição em que a gente vê obras que se entratam de questões políticas sociais políticas mas tem um olhar muito positivo também então, uma das obras, por exemplo é uma obra anônima o título é anônima da artista Aline Bispo que é uma futura presidenta do Brasil pode ser negra e é uma obra que foi adquirida recentemente pela Associação de Amigos do MAC para o museu e essa obra está lá então, tem uma visão de um futuro com diferentes representatividades está super interessante e o curioso em especial é que é uma turma de 19 alunos e que trabalharam em perfeita harmonia e que fizeram essa curadoria que não parece uma curadoria não como demérito mas não parece uma curadoria de encerramento de curso realmente, é uma curadoria muito bem feita muito bem pensada muito bem trabalhada retrabalhada bem orientada também e com esse acervo maravilhoso que é o acervo do MAC só o fato dos alunos terem acesso ao acervo de uma instituição já é algo muito diferente porque às vezes a gente tem que trabalhar muito tempo dentro da profissão para ter acesso a um acervo de uma instituição que tem uma série de questões de preservação, de conservação então, foi um projeto bem interessante mesmo outra questão também interessante é a questão do recorte de gênero também que está presente nessa exposição também existe tentar uma equidade entre artistas que os curadores também tiveram esse cuidado também de pensar nisso tiveram que já é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo museu e que a equipe de alunos tomou cuidado também na hora de desenvolver a curadoria e outra questão que tu falaste em breve temos um terceiro ciclo mas antes disso o pessoal ficou tão animado com esse segundo ciclo que também desenvolveu algumas oficinas que já estão saindo que antecipou agora assim em primeira mão já saíram as oficinas essas oficinas já estão com as inscrições abertas estão sendo publicadas agora logo em seguida essa divulgação dessas oficinas isso assim como a gente teve o processo de curadoria e de produção porque assim a turma se dividiu então em grupo de curadoria de produção de expografia a gente teve um projeto expográfico planta tudo bem profissional e algumas propostas para um programa educativo não chega a ser um programa educativo porque seria algo maior mas algumas atividades educativas e que a gente também contou com o auxílio do MAC a gente teve aula com a Isis Abreu sobre o projeto educativo mas o próprio MAC e o CDE nos deram um apoio instigando as alunas para que se pensassem em uma programação então a gente abriu para a turma quem tinha vontade de ministrar alguma oficina oferecer e ministrar então a gente tem duas oficinas que é também consequência do curso não estava no projeto original foi uma iniciativa das alunas então no dia 5 e no dia 12 de março a gente tem essas oficinas para o público infantil e infantil juvenil são gratuitas as inscrições já estão abertas no site do Plataforma então já partindo dessa ideia de projeto educativo o pessoal expandiu e criou essas oficinas também para o curso bom e como eu falei tem o material já lá no site do Plataforma ou seja, online para quem ainda pode ou não só assistir que estar presente na exposição buscar mais material buscar material que está disponível tanto como bibliografia se aprofundar mais nos assuntos também pode buscar mais material que já está disponível online também isso, isso material que está lá disponível do primeiro ciclo onde a gente criou não só o ciclo de aulas mas o site então o site é um espaço para compartilhamento de conteúdos e lá tem disponível bibliografia alguns outros sites com outros conteúdos algum material audiovisual também excelente então notas para depois de amanhã essa exposição resultante desse extenso trabalho muito bem desenvolvido pelo pessoal até o dia 19 de março Galeria Augusto Meier lá no terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana e também mais informações lá no arroba no Instagram mac.rs.oficial e também buscando o pessoal lá no Plataforma falaste agora já né Andressa Plataforma online.art é o site as inscrições estão abertas muito bem obrigado Jaque mais uma vez obrigado pela participação aqui parabéns pelo projeto e até a próxima Muito obrigada até a próxima Domício Obrigada Bom, a Estação Cultura desta quinta-feira segue com música do projeto Cruz e Jobim clássicos do samba eles tocam agora e logo em seguida a gente conversa com vocês samba agoniza mas não move alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro samba negro forte destemido foi duramente perseguido na esquina no botiquim no terreiro samba inocente pé no chão a fidelguia do salão te abraçou te envolveu mudaram toda tua estrutura te impusera outra cultura e você nem percebeu nem todo mundo mudaram toda tua estrutura te impusera outra cultura e você nem percebeu mas samba samba agoniza mas não morre alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro samba negro forte destemido foi duramente perseguido na esquina no botiquim no terreiro samba inocente pé no chão a fidelguia do salão te abraçou te envolveu mudaram toda tua estrutura te impusera outra cultura e você nem percebeu mudaram toda tua estrutura te impusera outra cultura e você nem percebeu daqui a pouco tem mais música com o projeto Cruz e Jobim agora nós vamos com mais artes visuais a Fundação Iberê Camargo tem uma tradição faz alguns artistas que expõem lá um convite para que selecionem obras do anfitrião da casa e criem mostras inéditas foi assim que surgiu a exposição a Assombrações um diálogo pictórico com Iberê Camargo com curadoria de Rodrigo Andrade considerado um dos mais importantes nomes da arte contemporânea brasileira mas dessa vez a proposta foi um pouco diferente originais e versões lado a lado o paulista Rodrigo Andrade inovou não apenas selecionou obras de Iberê Camargo também se desafiou a produzir releituras a partir delas ele teve acesso ao acervo da fundação ele escolheu 12 obras que ele enfim se inspirou mais e fez essas versões dele o Iberê foi um pintor influente para ele nos trabalhos que ele realiza dos anos 80 90 o nome da exposição é Assombrações então ele escolhe quadros mais trágicos fantasmagóricos e enfim faz essas releituras com a técnica que é característica do trabalho do Rodrigo a partir dos anos 2000 que é essa técnica de extensio de forma vazada na pintura carregando bastante na tinta óleo e uma das obras de Iberê escolhidas por Rodrigo Andrade para fazer essas versões é essa aqui Solidão uma das mais importantes da carreira de Iberê porque foi a última a ser pintada por ele e a que tem maiores dimensões também gostaria que você comentasse Sofia o que mais chama atenção nesse quadro uma característica desse quadro que chama muita atenção então é a escolha das cores que o Iberê ele seguia um padrão nessas obras anteriores em 92 na série tudo tinha falso e inútil de cores super escuras de quadros bem carregados e nesse último quadro na Solidão essas cores bem mais mais vivas e uma camada de tinta muito mais leve na tela isso porque o quadro ficou inacabado Iberê morreu antes de terminar a obra não teve tempo de escurecer a tela pintando o que Andrade chama de o drama de sua dissolução o fim da vida representado com pessimismo e desespero nas versões os quadros ganham tons mais claros sim, pinturas um pouco menos sombrias um pouco menos melancólicas não tem essa aura Iberê nas pinturas do Rodrigo são tons mais claros de tinta as formas estão bem mais simplificadas os contornos também estão muito mais limpos do que a obra do Iberê A exposição Assombrações um diálogo pictórico com Iberê Camargo de Rodrigo Andrade fica aberta até o dia 9 de abril no quarto andar da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre a visitação é gratuita de quinta a domingo E seguimos o Estação Cultura com mais música do projeto Cruz e Jobim clássicos do samba depois nós conversamos agora música linda te sinto mais bela te fico na espera me sinto tão só mais o tempo que passa nem dor maior nem maior linda o que se apresenta o triste se ausenta esse é alegria acorda e olha o céu e o sol vem trazendo um bom dia ai corre e olha o céu que o sol vem trazendo um bom dia linda te sinto mais bela te fico na espera me sinto tão só mas o tempo que passa mas o tempo que passa em dor maior bem maior linda no que te apresenta o triste se ausenta o tempo que passa linda e o tempo que passa corra e olha o céu que o sol vem trazendo bom dia ai corra e olha o céu que o sol vem trazendo bom dia Conversa agora com o pessoal do projeto Cruz e Jobim Clássicos do Samba Pois eles se apresentam daqui a pouco no gravador pub com repertório Formado por clássicos do samba e também canções autorais Jean Cruz, Marcos Jobim, João Aquino e Guri do Cavaquinho Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Então vou falar um pouco desse encontro de vocês e desse repertório Quem começa? Olá Domício, boa tarde, obrigado pelo convite novamente aqui nessa casa Que eu tanto adoro estar E agora aqui junto com os meus amigos, com o Jean Cruz, com o João Aquino, Guri do Cavaquinho Também temos a presença do Felipe Passinato, que não pôde estar aqui, infelizmente Mas é o nosso baterista e faz parte do projeto também Estamos aí com esse projeto de clássicos do samba, de releituras de grandes clássicos Estamos nesse encontro aqui e o Jean pode falar um pouquinho de como é que foi essa formação Então, Maidana é meu primo, o Aquino é meu primo também Então a gente cresceu tocando junto, aprendi tudo que eu sei com esses dois Então devo tudo a eles e agora que eu tô cantando um pouquinho Eu decidi trazer eles para comigo e com o Marquito, que já é meu amigo de tempos E a gente juntou tudo, é uma família, uma família que toca samba agora E vocês já, tu falou assim, o pessoal já fazia um som antes junto Mas tu e o Marcos já faziam, vocês tem projetos individuais juntos também Como é que funciona essa coisa desses projetos com vocês? O Marcos tem um projeto solo dele que eu produziu o último álbum O último, o primeiro álbum dele, o debut dele solo O João Aquino é um grande violonista Que toca choro, toca samba, toca milonga Tem o seu projeto solo também Guri do Cavaquinho, grande amigo Fala um pouquinho aí pra nós do teu trabalho Hoje no Pandeiro, o Guri do Cavaquinho É, o Guri do Cavaquinho no Pandeiro Eu tenho um trabalho de tocar samba com o Cavaquinho nos coletivos E por isso que é esse nome, Guri do Cavaquinho E é isso, eu já tocava com o João Aquino antes também Em algumas casas aí da Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre E a gente acabou se reencontrando e criou esse projeto E é novo ainda, né? E a gente tá iniciando aí esse novo trabalho E o Cruz do Jobim, que é esse projeto autoral Que nós começamos lá em 2018 Lançamos um EP chamado Solidão E o álbum Desencontro E temos algumas músicas autorais Então que também introduzimos nesses clássicos E agora nós retornamos então com essa ideia De trazer essas nossas grandes referências Que sempre nos inspiraram nas criações, nas composições E agora estamos aqui pra trazer um pouco desse samba pra nós Bom, essas referências passam por muita coisa, né? Então vem desde a música que pesquisa Aquela que vocês buscam com pesquisa Desde aquela música que toca nos quintais Então eu queria que vocês falassem um pouco do repertório E o que vocês estão colocando E por que vocês estão colocando no repertório De todas as músicas aí? É, eu tenho um histórico familiar, né? Meu avô saudoso, ele era um sambista de primeira mão, assim Então eu cresci nesse ambiente, né? Cresci em rodas de samba Então tem aquelas músicas que estão no meu inconsciente, né? Que ficaram E que essas eu faço questão de colocá-las, né? O Jean pode falar da parte da pesquisa dele também? Eu gosto muito de Júpiter Maçã E tento soar igual ele até hoje Mas não consigo ainda Por isso que eu tenho esses aqui pra somar É basicamente a minha referência Eu sou um samba psicodélico, então, na realidade Samba psicodélico Um toque de psicodélico Pois, eu tenho que convidar o astronauta pinguim Então o pinguim é o cara que... O astronauta tá convidadíssimo, sempre que quiser É o cara que traz o samba psicodélico na história Psicodélico, churrasco psicodélico É a história do pinguim Mas esse repertório de vocês aí, cara Abranjo o quê, cara? Fala um pouquinho mais Do que vai ser tocado aí nessa noite aí, cara No gravador Temos Nelson Sargento, né? Temos Cartola, um tanto de Cartola Nelson Cavaquinho Nelson Cavaquinho São grandes clássicos do samba Misturado com algumas músicas autorais Do Marcos Principalmente do Marcos e do Jean juntos E é isso Relembrando clássicos do samba E botando os nossos sambas autorais também Junto no repertório E levando pro pessoal Nas noites, nas casas, na cidade baixa Principalmente a gente toca muito por ali, né? Quarto Distrito Então é isso aí E hoje no Gravador Pub, né? Excelente Então vou dar mais uma vez aqui Chamar o pessoal aqui então Cruz e Jobim Clássicos do samba Hoje a partir das 20 horas Gravador Pub Pra quem não sabe Ali na rua Conde de Porto Alegre Número 22 www.gravadorpub.com.br Também pra quem tem trabalhos na rede Também pode aproveitar e deixar o seu arroba aí Pra galera Poder conferir aí O arroba do Cruz e Jobim Que é esse projeto, né? Tá no Instagram, Facebook, Spotify Tem o meu projeto Chama marcosjobim.music Jean Cruz Arroba Underline Jean Underline Cruz Gurido Cavaquinho Arroba Gurido Cavaquinho Arroba João Viana Aquino O projeto do João Aquino Então os trabalhos individuais do pessoal aí Trabalhos autorais E trabalhos de releituras também aí Pra quem quiser conferir O trabalho do pessoal Tá aí só dar essa pesquisada aí E mais importante, né? É sempre mais bacana Conferir os trabalhos ao vivo Antes do pessoal tocar mais uma música ali Que é a música que encerra o programa É uma música autoral Eu vou encerrando o programa desta quinta-feira Lembrando vocês, né? Que amanhã, a partir das 6 horas da tarde A gente tá de volta Com mais um Estação Cultura Com muita informação Arte, diversidade, música Aqui pelo Sinal Digital Da TVE do Rio Grande do Sul E também pelo nosso site E se tu chegou no finalzinho Aqui perto das 6 e meia Pode voltar pra nossa representação Hoje a partir das 10 e meia da noite Chegou aqui perto das 11 Então tu pode acessar o canal da TVE no YouTube Pra ver esse programa que tu chegou aqui no finalzinho Ou rever ele na íntegra Ou rever qualquer outro programa Qualquer outra edição do Estação Cultura Que tu quiser rever aqui na semana Ou que tu perdeste durante a semana Ou também qualquer outro programa Aqui da TVE do Rio Grande do Sul Lá no nosso canal da TVE no YouTube Certinho? A gente vai ficando por aqui E amanhã, como eu disse A gente tá de volta Vocês ficam um pouco mais do samba Do pessoal aqui E amanhã a gente tá de volta Bora, edição! O amor que eu nunca amei A paixão que se esconde tão longe E sequer algum dia pensei Em te ter Em te ter Em meus braços Em minha cama Entre abraços Sem um caso perdido de amor Eu voei Tive medo E não ter Por onde é você Você Que é de longe Tão longe Que o peito até parte Em pedaços descalços Caminha ao longe Na louca esperança De estar Junto a ti Você Que é meu caso Do acaso Não sabe dos vasos Que um dia escrevi Dessa casa vazia Que outrora cantei Toda inústil canção Que hoje trago pra ti É sem homenagem ao Jorge Benjó Teixe Cabral E o português Felipe Alves O amor Que eu nunca amei A paixão Que se esconde tão longe E sequer algum dia pensei Em te ter Em meus braços Em minha cama Entre abraços Em um caso Perdido de amor Eu voei Tive medo De não ter Por onde é você Você Que é de longe Tão longe Que o peito até parte Em pedaços descalços Caminha ao longe Tão longe Na louca esperança De estar